O BR não faz nem parte de diversão Imagina a mineração Boa Bom, vamos lá Cadê? Nossa, isso aqui é rect Nossa, é muito rect FTX Puts Continuando o mercado O que aconteceu? Olha só que rolo É uma história Não sabemos se é FIC Ou se não é Não sabemos se é FIC ou se não é Mas é uma história que foi publicada Na data de ontem, dia 6 A história é a seguinte Um usuário Triste FTX Veio pedir uma ajuda Foi pedir uma ajuda Veio pedir uma ajuda É Porque ele Ah, foi pedir ajuda pra eles Porque A FTX teria cobrado Quase um Milhão Tedoletas Um milhão de dolls Em fees Por alguma coisa que aconteceu lá Né? Alguma coisa que aconteceu lá O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte O cara Em a PAX Na wallet O cara tinha PAX Na wallet E aí ele queria mandar PAX Whatever Pra FTX Pra trocar por outra criptomoeda Tá? Aí ele tinha uma outra criptomoeda De um outro projeto Tinha quilos de uma outra criptomoeda De um projeto Y Lá que a gente já vai ver o nome A Unity Protocol Né? Que o ticker Era o mesmo ticker Desse Unity Protocol O que que aconteceu? A PAX Passou por um rebranding E foi renomeada Pra USDP A PAX Pra quem não sabe É uma stablecoin Tá? E aí fizeram a USDP USDP PAX Criativo Só que o SDP Já estava em uso Pela Unity Protocol O SDP Já era Um ticker de uma moeda Sendo utilizado Pela Pela Unity Protocol Bom O que aconteceu? Aqui talvez não dê pra ver direito Deixa eu ver se dá pra abrir Numa outra Tab Se vai ver Essa imagem aqui É a imagem do desktop Essa imagem aqui É a imagem que aparece no iOS No iPhone Os caras trocaram Atualizaram Sem avisar ninguém Sem nenhuma comunicação No desktop E não trocaram No iOS Tá? Então beleza Então você pode ver Que no iOS Ainda tem PAX No desktop Tinha USDP Então trocaram PAX e USDP Seria a mesma Moeda Aí o cara E o USDP Da Unity É um token ERC20 Desses tokens Que você tem no Metamask Beleza? Aí o cara Pegou Viu que tinha USDP E falou Putz mano Tem USDP pra caramba Aqui Vou mandar pra FTX Lá no desktop Abriu a Metamask Pegou o endereço Da Metamask E mandou E mandou as USDP Dele pro endereço Pro endereço Da FTX As USDPs Real Não a USDP Moral Foi a transformação Da PAX Pra USDP E a FTX Claramente Deixou No iOS O nome original E trocou Né? Só no desktop Pra uma moeda Que tem o mesmo nome E por acaso O amigo Tinha USDP Só que ele Não tinha Pouca USDP Não tinha Pouca O cara Mandou O equivalente A 6.3 Milhões De dólares Em USDP Pra maldita Da plataforma Pode Pode ter Simples repetido Na Ethereum Sim, cara A gente criou O ABC Mas já tem Dezenas de ABC Na rede Tem dezenas de ABC Então o ticker Você coloca o que você quiser Quando você registra O Smart Contract Aí o maluco Mandou 6.3 Milhões Dólares Em USDP Da Unity Protocol Para o endereço Da FTX Acreditando Que quando apareceu O USDP Aqui era da moeda dele Porque ele não foi avisado Não tinha nada Né? Hipe, galera Hipe O que o cara fez? Viu que foi por engano Entrou em contato Com o suporte Da FTX Entrou em contato Com o suporte Da FTX Aqui Mandou lá Fez o e-mail Bonitinho Cara Super polido Cara Super polido Cara Ó Eu queria só registrar Que as minhas USDPs Do protocolo E Unit Acabaram na FTX Foi adicionada A opção Na parte de depósito A gente não foi avisado Não tem anúncio Não tem nada E existe uma moeda Chamada o SDP Que eu tinha Né? Só que aqui Só que aqui vocês colocaram Aparentemente As altes As altes E a FTX Tem o endereço Do smart contract É o mesmo Aí ele recebe Passa a moeda Para frente Beleza Né? Ele tinha esse endereço Salvo na Metamask Foi lá Mandou E foi O suporte da FTX Respondeu Cara Infelizmente Esse asset Ele não é suportado Pela FTX E os usuários Devem verificar Antes de mandar Qualquer fundos Para a FTX Em geral A gente não compensa Esse tipo de depósito Mas depois de rever O seu caso Já que foram 6.3 milhões A gente É Vai É A gente vai te devolver Menos Um FII De 15% Vai ser acreditado Na sua conta Em 24 horas Façam as contas Quanto que é 15% De 6 De 6 milha 6 ponto 6 ponto F Milha Né? Ô Neto Barreiro Valeu Valeu pelo follow Tamo junto Aí O cara Mandou de volta Um e-mail Falando Cara Assim Você reduziu Um milhão Do meu total Um milhão Do meu total Cara Eu levei Oito anos Rondando A maldita Da moeda Cara Pegaram Um milhão Porque Né? Ele falou Beleza Vocês tem uma Policy Eles tem uma Aí que tá Aí que agora Vem a coisa Feia Da FTX Vocês tem uma Policy De Wrong address Or chain Policy Vocês tem Eu não Depositei Deliberadamente O SDP Na FTX Eu fui enganado Por Informação Errónea De vocês Eu gostaria De apelar Pra Pra resumir Não fui notificado Fizeram Vocês colocaram Renomearam A moeda Só No desktop Tanto é que Não renomearam No iOS E cara Infelizmente É Aconteceu Cara Eu fui enganado Assim Eu fui por engano Resposta Da FTX É Nossa decisão É final Por favor Não deposita Assets Que não são Suportados Pelos endereços Da FTX F Azar Rect Se vire Melhore Seja um melhor humano Da próxima vez E verifique Dane-se Problema seu Se lascou E aí o cara Mandou outros e-mails Pra lá E Nada Aí Aqui que O bicho pega Aqui o bicho pega Mesmo Vamos olhar O que diz A policy A regra De Enviou Coisa pra endereço Errado Ou Pratinha errada Eles falam Aqui ó A FTX Não é responsável Se você fizer Depósitos Ou saques Para o endereço Errado Se você sacar Da FTX Pro endereço Incorreto Não tem nada Se você depositar Por engano Nos nossos endereços A gente vai tentar Recuperar Caso a gente tenha Sucesso A gente vai te cobrar Até 500 dólares Ou 5% Do valor total O que foi Que eles fizeram Com o cara Deduziram 15% De FI Mano É muito Errado Isso que os caras Fizeram Cara É muito Errado E se o depósito For feito Para a chain Errada A gente vai tentar Recuperar E vai ser cobrado 5% De FI E aí O cara Mano Tá na discussão Agora com os caras Porque Pô Tá na Tá nas políticas Tá na Política Do Do No site Dos caras E os caras Roubaram Isso Isso é Roubou A exchange Se isso não for FIC Óbvio Se a história toda Não for FIC Se for realmente Real Realmente Ótimo também Né Pois é Se for Se não for FIC Essa história Cara A FTX Ela tá ferrada Na mão Desses caras Porque se o cara Ainda pegar Pô Quem tem 6.3 milha Tá rodando 6.3 milha Tem mais Não é o dinheiro Da vida do cara Eu acho Que esse cara Pode meter Uma Uma FTX Na justiça No país Que for Cara Não tem o que Explique Não tem o que Explique Vamos tentar Achar isso aqui Ó Tem um link Aqui ó Tem um link Aqui Help The FTX Wrong Address Or Chain Policy Vamos ver aqui Ao vivo Isso existe Não tem o que O que é Não tem o que é Não tem o que é não, tá sim, tá sim não, não tá não tá aos 500 tá falando que a FTX não é responsável se você mandar depósito mandar pro endereço errado a gente pode cobrar um FII a chain da cripto se depósitos foram enviados pra chain errada a gente vai tentar recuperar e um FII mínimo de 5%, olha, tá diferente aqui, né aqui tá diferente será que tem o Web Archive disso aqui vamos ver no archive.org será que se colocar isso aqui vai vir não sei, né na Wayback Machine será que tem essa página aparentemente tem, né aparentemente tem estamos em 6 de outubro vamos ver em agosto esse snapshot aqui da página tem, tem aqui porra mano, os caras mudaram olha aqui no último snapshot tá lá, hein tá lá, hein cara tá lá a gente pode ver alguém falou no chat aí do cache do Google né o Haas falou do cache do Google tem que dar uma olhada no cache do Google também a gente pode pegar aqui vamos pegar essa página vamos ver o que fala o Google nossa eu consegui escrever alguma coisa muito errada aqui guguru guguru.org o que aconteceu aqui Google deixa nossa eu mandei um google.org cara eu mandei um google.org que google.org f pra mim total vamos ver essa página vamos ver o cache vamos conseguir ver o cache da página ele não fala data puta tem um snapshot do dia 7 né não aqui no cache já tá já tá essa eu não sei se eu consigo ver de datas anteriores não aqui tá falando último snapshot que os caras tem é dessa data aqui a página atual pode ter trocado nesse meio tempo é mais óbvio né é eu acho que é web archive mesmo web archive então assim né mano o que esses caras fizeram esses caras fizeram essa aqui é de agosto essa aqui é de quando foi que a gente viu tem a data aqui em cima é de 10 de agosto ó é do dia 16 de agosto cara dois meses atrás é muita sacanagem o que eles fizeram então a FTX caiu no meu conceito não tem nem o que falar aqui ó a gente viu ao vivo se é FIC ou não é FIC né os caras ainda puseram o link aqui os caras trocaram pode ter trocado de ontem pra hoje vamos pegar vamos pegar a última puta eu fechei o web archive não vamos pegar a última vamos achar a última do dia 6 de ontem que foi em agosto né vamos olhar de ontem mano a de ontem essa esse é o clipe do web archive de ontem trocaram a FTX trocou a página de ontem pra hoje de ontem pra hoje os caras trocaram por causa do cara que tá reclamando cara não parece ser FIC a história então pra FTX ter trocado a a página de ontem pra hoje isso aqui não é FIC não tem cara de ser FIC de jeito nenhum é muita mancada é muita mancada a FTX deu uma bola fora roubou se isso é real ela teria roubado um milhão de dólares dos caras bizarro total né e aqui a gente viu então o Luciano Rocha colocou os da FTX bizarro o que eu acabei de fazer aqui a gente foi olhar os termos da FTX e não tem o que o cara reivindica aqui né não tem tá diferente aí fui lá no Web Archive no Web Archive de ontem tem a original de ontem para hoje a FTX trocou os termos de wrong address or chain cara certeza que pra tentar induzir só que tá no Web Archive de lá não vai ter volta de lá não tem volta palhaçada o que a FTX fez de trocar o termo de ontem para hoje ainda mais se é real a parada do cara aqui caiu no meu conceito absolutamente FTX cara exchange descentralizada aí a gente fala põe seu dinheiro na exchange descentralizada você vai ver o que acontece olha lá olha o que acontece olha o que acontece tem muita chance de ser verídico né pois é nossa cara